Opa, peraí, olá, opa, eu vou até entrar depois dessa, peraí, como assim? Opa, nossa, mas você trocou de roupa muito rápido, que isso? Opa, que isso? Ele tava com uma roupa, agora tá com outra? É, então, trocou de roupa muito rápido. Aqui deu uma honra de ter essa vista maravilhosa, cheio de encantos mil. Eita. Ai, meu Deus. Aqui deu uma honra de ver todas as siliconadas, assim, no estúdio. Ah, para, para. É natural, assim, viu? É natural, meu Deus, hein? Tudo natural, tudo natural. Meu Deus, hein? Se isso é natural, você foi contemplada pela genética das deusas. Meu Deus do céu. E essas três moças aqui se comprometem com algum rapá? Não. Negativo. Não, negativo. E estão interessadas em comprometas com algum rapá? Negativo. Ó, eu tenho uma analogia, eu tenho uma analogia que a mulher nega o homem porque o homem é vagabundo e não presta. Até que do nada, bum, ela encontra o amor da vida dela, alguém útil, agradável e fiel. Isso aí não existe, não. Isso aí é conto de fada, né? Eu também nunca encontrei um homem útil, agradável e fiel. Que isso? E tem uma outra frase de Mahatma Grande, que existem grandes oportunidades que podem passar batido. Talvez ela está do seu lado. Que isso? Mahatma quem? Mahatma Grande. Gretinho, entendi. Mahatma Grande, não conhece? Ele é cultura. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Que isso? Ele é cultura de mim. Eu recitei essa frase na minha formatura. Formatura de colégio ou de alguma profissão? Formatura de faculdade, né, doutora? Você é formada no quê? Engenharia mecatrônica e filosofia. E já está trabalhando de Uber? Não, na verdade, fazem essa piada em relação ao mercado de trabalho. E eu até concordo, eu até concordo que a maioria dos engenheiros estão trabalhando em Uber. Sim, sim. Só que o Paulo tem contatos no ambiente e no local. O que seria isso? Ah, entendi. Tem muita gente capacitada no mercado de trabalho. Mas, a senhora sabe que, né, hoje em dia, o dinheiro fala mais alto. Concorda comigo ou eu estou falando alguma bobagem aqui? O que que fala mais alto, perdão? O dinheiro. O dinheiro, sim. Concorda comigo ou eu estou falando alguma merda? Não, concordo, concordo. Em certos pontos, concordo. Então, digamos que eu tenha contatos lá dentro que já me jogou numa engenharia mecatrônica em atitude trabalhalística. Caralho. Gostei do vocabulário, gostei. Só que eu acho que não basta e não vale a pena e não é feliz eu trabalhar, ter um salário digno, mas chegar na minha sexta-feira à noite e ficar assistindo filme sozinho em minha casa, sem uma companheira ao meu lado, até que eu acabo de sentir a frase do Mahatma grande, Mahatma Gandhi, que a oportunidade tá do seu lado e eu acabo dando de cara com três oportunidades. Tá vendo só? E aí? Quenta ou não esquenta? Ah, como é que é o bagulho? Quenta ou não esquenta? Quenta ou não esquenta? Isso. O que que seria quenta? Mais três é que jogar no caldeirão e fazer uma sopa de legumes. Ah, meu Deus. Nada? Eu quero saber se essa risaiada é da minha cara ou é porque eu sou alguém extremamente extrovertido. Não, é porque você é muito extrovertido. Gostei. Então já tem um ponto com as mulheres. Sim, sim, tem um ponto com as mulheres. Então vai rolar? Eu costumo conhecer primeiro, entendeu? Nunca afirmo nada assim, não. Gosto de conhecer a pessoa primeiro, entendeu? As minhas amigas ali, eu não sei. E vocês aí, amigas? Alguém quer dizer? Vai rolar com as duas aí? Cara, eu também costumo conhecer, viu? É complicado. Não, tudo bem. Eu, com todo o respeito do mundo, entendo, eu espero que as três façam boas tatuagens e do fundo do meu coração, que as três vão pra puta que pariu. Eu, com certeza. Tchau, 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 tchau.